E o claro se defende agora, o Palmeiras tenta chegar com o Portela, lance bom, Daniel, gol do Palmeiras, Daniel Lof, 44 minutos do primeiro tempo, uma jogada com o Portela lá pela direita, com o Alberto, Portela, e aí o Daniel girou e bateu. Olha o Rafinha levantando, que bola perigosa, gol, William, o Rio Claro empata com 17 minutos do segundo tempo, escanteio batido, a bola vai ficar ali no chão, ele enfia o pé esquerdo na bola e manda para o gol. Olha o Marlon fazendo a jogada, o cruzamento, olha o chute para o gol! Gol! Sete minutos do primeiro tempo, um cruzamento primoroso do Marlon, e a finalização belíssima do jogador do 15 ali tocando para o fundo do gol, Evandro Camizades. Cobrança do Evandro, autor do gol, bola na marca do pênalti, olha a saída para o gol! Gol! É de Cleberson! É do 15 de Piracicaba! 9 minutos do primeiro tempo, saída errada do Marcelo! Goleiro do Flamengo, goleiro do Flamengo, muito mal no lance, infelicidade do garoto, camisa 26, o goleiro do Flamengo. Renan Silva, parte para dentro, parte para cima na marcação, enfia bom passo para o Pedro Beda, vai para dentro, faz um chute cruzado, olha o gol! Gol! É de Pedro Beda, do Flamengo! 19 minutos do primeiro tempo, bolão, bolão, enfiado ali o passe do Renan Silva para o Pedro Beda, que se desloca com muita categoria atrás dos zagueiros. Todo mundo orientando ali o posicionamento dentro da área, e a cobrança vem do escanteio. Vai sobrar com o Marlon, bateu para o gol! Gol! É de Marlon, é do 15! 26 minutos deste segundo tempo, a bola ficou pingando ali dentro da área, bateu daqui, pegou de lá, o Marlon esperto finalizou na frente do Marcelo. E o saldo positivo aí, melhor do que os seus aniversários. Vem o Michel, faz o cruzamento, rasteirinho, a chegada do Flamengo! Gol! É de Bruno, do Flamengo! 31 minutos do segundo tempo, cruzamento do Michel, forte, encontrou o Bruno fechando lá pela meia esquerda. 15... Olha o cruzamento fechado, bola, passou pelo goleiro, passa na boca do gol! Olha a bobeada do zagueiro, o Maurício vai fazer, tocou! Grande defesa do Kennedy! Principalmente, principalmente o Fluminense com o Maurício, olha o cruzamento, tocou de cabeça, bola, vai para fora! Subiu bonito na segunda trave, o Alex, ele cabeceou jogando à direita do gol defendido pelo Kleber. Do Léo Itaperuna para o Tartar, olha o Tartar dominando, vai fazendo fila dentro da área, bateu no cantinho, bola rasteira! Olha que chance teve o Fluminense, e que jogada bonita do Tartar! Olha o Fluminense chegando, o Maurício ganhou, o Léo Itaperuna pediu, ele tocou, para fora! E o Maurício poderia ter tocado para o Léo Itaperuna, que esperava dentro da área, tentou a finalização por cobertura. Bola curta demais, a sobra com o Neves, sob o desvio, e o Kennedy foi lá para espalmar, jogar pela linha de fundo. Nadisson, dois jogadores na marcação, Neves ganhou, bateu no canto, grande defesa do Kennedy! Olha o Dieguinho, ajeitou, pé esquerdo, uma bomba, grande defesa do Kennedy! Tapinha na bola, jogando pela linha de fundo, é escanteio! Tá chegando com o Maiaro, ele bate para o gol! Gol! É do Fluminense! Maiaro, 4x7! A perna esquerda, ele vai conduzindo, é difícil tirar a bola do Tartar, né? Tem um ótimo domínio de bola, olha aí, dentro da área, bate para o gol, em cima do Kennedy!